Semana Muito bem, portanto agora é a vez dos rapazes Elegerem a Top Girl desta semana E vamos começar Pelo Miguel Uau? Sim Érica Érica então, porquê? Porque... Ela mudou a postura desta casa E acho que ela é um peso pesado E gostava de viver aqui como Top Girl E porque é uma mulher atraente e tu gostavas de conquistar É uma mulher bonita, sim senhora Kevin Márcia Ai, tu disseste que a minha é a rapariga que tem o melhor rabo da casa Dizeste que foi a Márcia Foi por isso, não é? Não Ah, então Não, eu gosto da Márcia e acho que a gente tem uma... Uma... Como é que se diz? Uma amizade Uma amizade Não é bem amizade A gente não tem uma amizade Temos uma afinidade, sim Eu e de lastro, não é? Eu e de lastro, Tiago Tiago Eu vou retribuir o meu voto à Margarida A Margarida é uma rapariga interessante, não é? Lindíssima Convém saber Ah, bem Ítalo Vou botar na Vanessa Já é a segunda gala que ela bota em mim E estou retribuindo ao meu voto nela Não A Márcia também já botou em mim nas outras duas Mas a Márcia já teve a oportunidade dela E eu não quero ela mais ali Para não estressar muito Bom gosto É como quando dançaste aqui Zumba com a Vanessa E disseste A Vanessa é neutra Assim nunca arranjo chatices, não é? É, foi então Prefiro pegar a Vanessa Porque ela é neutra no jogo Ela é do meu... Do Flávio Que é o meu grande amigo aqui Então assim não arranjo confusões Está sempre ali É na boa Por isso a Vanessa, não é? Se tiver que fazer uma massagem Alguma coisa É na boa Não dá estresse para nenhum lado Por isso é que escolhes a Vanessa E está bem É uma boa jogada Sim Então Zé Ai, quero saber Esta aqui é que eu quero saber Estou indeciso Márcia Quem? Márcia Pois lá está Para não se comprometer, não é? É, não é? Não, acho que Ela esta semana esteve bem Mas acho que ainda pode fazer Mais que muito ao pego Porque ela nos primeiros dias Esteve um bocado Seria para os meus olhos Mas não, é verdade Também me salvou Também lhe devo o respeito disso Amor que amor se paga E foi por isso Flávio Eu vou retribuir o meu voto à Érica Porque Não quero muito ver a Vanessa É complicado Acho que desta vez já vais gostar Já não ficas chateada com esta eleição Não é? É porque assim Ela como top girl Pronto Todos os rapazes Têm alguma coisa com a Vanessa Foi Oh nono Diz lá Isto é muito interessante Porque acabaste de chegar És top E quem tu escolheres Realmente é aquela Que tu tens mais interesse Não vale a pena Não vamos cá com rodeios Eu vou votar numa rapariga Sempre que isto é top A flipa Acho que lhe falta isso E faltas tu Ou não? Portanto temos a Márcia e a Érica empatadas Mas falta saber agora Mas falta saber agora o resultado das votações do público Vamos a isso O gráfico das votações E a top girl para o público esta semana Com 38% dos votos é Margarida Olha e não é que a Margarida é a top girl Porque a juntar com o voto do Tiago Mais os dois votos do público A Margarida passa à frente da Érica e da Márcia É a top girl desta semana Parabéns Margarida Pode sentar-te Margarida Por esta é que não estavas à espera Não estava Nunca estou O que é que isto significa Ao público ter-te escolhido a ti como top girl O que é que tu sentes? O que é que eu sinto? Eu sinto-me super bem Sinto-me aliviada Eu digo isto também Porque andas um bocadinho mais triste esta semana Dizes que te sentes um bocadinho sozinha Esta votação do público Significa o que para ti? Querem que o movimento Um bocadinho mais na casa se calhar E que me dê a conhecer se calhar mais gente E o que é que tu vais fazer? Vais fazer isso mesmo? Vou Óbvio Vais-te dar a conhecer a quem especialmente? A ninguém é especial Vou deixar que eles me conquistem aqui como o Nuno É Nuno, não é? Eu te conquisto a ti? Não, não, calma Ai, o Nuno não pode Quer dizer Não, eu estou a dizer Eu vou deixar que eles façam por isso Acho que uma conta tem nada com a outra Portanto, tenho que fazer pequenos almoços Sim Massagem Ele diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra É verdade Pois vocês podem estar juntos Os tops também se podem conhecer Como fez uma vez a Vanessa com o Itam Que foram para o Jacuzzi No início Pronto Não é? Podem ser amigos Podem ser amigos, claro Eu vou deixar o E-mail Para o Jacuzzi